Olá, muito bom dia! Na edição desta terça-feira no TV Esportes, você confere vitória esta noite sobre o Joaçaba pode deixar a CBF na vice-liderança da Liga Nacional de Futsal. Uma entrevista com o piloto gaúcho Pedro Sampaio, líder da Superbike Brasil. E mais, hoje é o dia do futebol, dia de homenagens ao vovô Rio Grande. Olá, muito bem, bom dia! Mais uma vez estamos começando mais um TV Esportes e hoje a gente abre o programa falando das emoções da motovelocidade. Pois é, no próximo domingo, dia 24 de julho, acontece a quinta etapa da Superbike Brasil no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com o gaúcho brigando por mais uma vitória. Principal competição do motociclismo nacional, a Superbike Brasil já vai na 12ª edição. O campeonato tem nove categorias, entre elas a Junior Cup para crianças e adolescentes até 16 anos. A principal classe é a Superbike Pro, que tem as motos mais velozes do país. E é nela que brilha o talento do gaúcho Pedro Sampaio. Campeão em 2021, após dois vices, o piloto de Bento Gonçalves está firme na briga pelo bicampeonato. É o líder do campeonato com 78 pontos, mas logo atrás vem o argentino Ramiro Gandola, com 70 pontos. E vencedor da etapa anterior, também realizada em Interlagos. E esse duelo tem tudo para se repetir no próximo fim de semana, novamente no Circuito Paulista. Bom, e é justamente com o Pedro Sampaio que a gente vai conversar agora, ao vivo, aqui no TV Esportes. Ele que ainda está em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Bom dia, Pedro. Muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui no TV Esportes. E de malas prontas para mais uma etapa do Superbike Brasil? Bem, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, de poder estar aqui no programa. E é como tu disse, tudo pronto para o Superbike Brasil, que tem etapa em São Paulo. Vai ser no domingo, uma da tarde, tudo já pronto, equipamento já arrumado, moto revisada. E vamos lá, acelerar e se divertir. Muito bem. Bom, a tua rotina de preparação de uma semana de corrida é essa? Vim para Bento Gonçalves, se concentrar em Bento Gonçalves. Como é que acontece essa rotina, até mesmo que antecede, por exemplo, as corridas? É, na verdade eu moro em Bento. Eu moro aqui desde os meus dois anos de idade, antes de São Lengarivaldi. E por mais que tenha bastante corrida em São Paulo, em Goiânia, em Curitiba, eu nunca deixei de morar aqui. Então, eu só vou para lá só quando tem corrida mesmo. Então, que nem agora semana de corrida, eu estou indo amanhã para São Paulo, daí a gente treina quinta e sexta, classifica no sábado e corre no domingo. E questão de rotina, sistema de corrida, é tentar fazer tudo o mais normal possível, não fazer algo que eu estou desacostumado. E manter a rotina para não ter um imprevisto lá na chegada do autódromo, principalmente fisicamente, porque o nosso esporte, por mais que às vezes não pareça, é extremamente físico, tem que estar com tudo em ordem para poder dar um melhor rendimento na moto. Pois é, essa questão física que tu falaste, ela é o principal ou ela trabalha juntamente com o mental? É um trabalho conjunto? O mental faz muito mais diferença dependendo da corrida também? Como funciona esse conjunto, o trabalho, a técnica, o mental, o físico? A pilotagem de super velocidade, super bike. Eu diria que é 33% de cada, é físico, é mental e é técnico, todos os três são importantes, nenhum deles sozinho vai conseguir um resultado bom e sem ter um deles também tu não vai conseguir um resultado bom. Então, é trabalhar em equilíbrio com esses três, sempre focar nos três e achar equilíbrio. Acho que tudo que tu falou ali é importante. Maravilha. O que tu atribui a esse sucesso justamente na motovelocidade aqui no Brasil? A tua trajetória na motovelocidade, o que tu acha que tu atribui a esse sucesso? Então, comecei muito cedo na motovelocidade, comecei com oito anos de idade no autódromo, comecei a dar de moto ainda antes com cinco. Eu sempre tive muito apoio dos meus pais, foi importantíssimo, sempre me apoiaram muito, sempre foram comigo junto para o autódromo, para os treinos. E além desse apoio também eu tive muita gana, tive muita vontade de vencer. Desde a minha adolescência, comecei a pegar muito gosto pelo esporte, muito gosto para a vitória. E esporte é isso aí, ir dormir pensando no resultado, acordar pensando no resultado e trabalhar para chegar lá. E quando começou realmente a ver os resultados, fiquei apaixonado pelo esporte. E dali para frente foi só dedicação e colhendo o futebol aos poucos. Maravilha. Tu já teve experiência internacional, né? Sim. 2015 eu corri na Europa, era o campeonato europeu, morei na França há um ano lá. E era a porta de entrada para o campeonato mundial. Foi uma baita experiência, corri com grandes nomes do motociclismo mundial, Aco e com o Toprak, que hoje é campeão do Superbike, Caricassuro, entre outros nomes. Foi uma baita experiência, eu tenho uma bagagem enorme lá da Europa. Pô, legal, legal. Bom, o Beto Gonçalves, a região da Serra, ela tem um bom número de circuitos, né? Também tem essa tradição de motovelocidade, né? Pedro, isso aí também influencia, né? É, Beto Gonçalves, já tem bastante produtos de motovelocidade. O Porta Loop, o Robson ali, já conseguiu vários títulos gaúços, já competiu no Brasileiro. O Marcelo Santini também, enfim, vários nomes, já tem um pouco de tradição na motovelocidade. Hoje em dia, especificamente no momento, está um pouco pior a cena, tem menos pilotos. Hoje só tem eu no Campeonato Brasileiro, fazendo o campeonato inteiro, só tem eu de piloto gaúcho. Então, a gaúchada, de modo geral, não está se envolvendo tanto no Brasileiro. Nesse ano, ano passado também já vinha um pouco decrescente. Mas, enfim, é fácil. Hoje em dia tem vários pros que estão começando. O Campeonato Brasileiro também está crescendo muito, tem voos começando e logo isso deve se reverter. Pô, legal, legal, maravilha. Bom, sobre o campeonato, Pedro, o que dá para imaginar aí dessa próxima etapa e até mesmo para o campeonato? O que tu imaginas? É um campeonato diferente, até mesmo de 2021? O que tu está percebendo, assim, até mesmo em relação aos outros pilotos? Como é que tu avalia as últimas etapas e até mesmo o campeonato em si? É, o campeonato está sendo bom, eu estou liderando ele. Tive um pouco de azar em algumas etapas. Tive uma queda na primeira, depois na terceira etapa tive um problema com meu pneu. Mas, enfim, faço parte de corrida, faço parte do campeonato. E é só eu surfar essas ondas baixas e altas. E o que importa mesmo é, lá no final do ano, levantar o título de campeão. E esse campeonato aqui está sendo desafiador. Estou com uma moto nova. Estou me adaptando a CBR 1000 RIR Fireblade. É totalmente nova. A Honda repaginou toda a moto. Então, estou ainda me adaptando ao equipamento. Tenho muito limite para tirar ainda. Estou muito longe de chegar no limite da moto. Mas é uma evolução constante. Cada etapa estou me sentindo um pouquinho melhor. Estou trabalhando alguns defeitos na minha plantagem. Estou trabalhando com um acerto na moto. E a gente veio evoluindo bastante. E é continuar com o mesmo caminho. Se divertir em cima da moto. Apreciar o clima de Interlagos. E que no final do ano a gente vai colher os frutos, com certeza. Muito legal. Só para finalizar. Quais são as características de Interlagos para a moto velocidade? É um motório bem completo. Tem um setor de baixa, tem um setor de alta. Tem subida, tem descida. Particularmente, é o meu autódromo preferido do Brasil. Depois de Santa Cruz do Sul. Que é um autódromo que eu aprendi a andar de moto. Então, depois de Santa Cruz e Interlagos. Eu gosto muito de ir lá. Por ser completo, tem por ser desafiador. Tem que conhecer bem a pista para andar bem lá. Eu já andei bastante lá. Então, tem um bom parâmetro do traçado. E, bem, no modo geral, eu vou dizer que é muito, muito divertido. Todo mundo que gosta de motocicidade, gosta de motocicidade, gosta de motocicidade. Então, tem um dia com a Interlagos que é absurda a experiência. Maravilha. Pedro Sampaio, esse gaúcho aí que está fazendo bonito no Superbike Brasil. Olha, parabéns, sucesso sempre e boa sorte, hein, Domingo, tá bom? Um grande abraço, obrigado. Show, muito obrigado. Um abraço a todos. Valeu. Bacana. Bom, agora, a gente vai falar de futsal. A CBF enfrenta Joaçaba, em Santa Catarina, no fechamento da 16ª rodada da Liga Nacional de Futsal. A vitória pode devolver aí a vice-liderança para o clube gaúcho. Na reta final da primeira fase da Liga, a ACBF volta à quadra hoje à noite, 7 horas, contra o Joaçaba, em Santa Catarina. O técnico Edgar Baldasso terá o retorno de jogadores importantes na rotação da equipe, o pivô Éder Lima e o Ala Richard. O time ocupa a quarta colocação com 32 pontos. Porém, uma vitória pode recolocar a laranja mecânica na vice-liderança, pois Joinville e Cascavel estão logo à frente, ambos com 35. Os outros dois times gaúchos na competição jogaram no último sábado. O Atlântico bateu o Blumenau por 3 a 2 em Erechim, chegou aos 28 pontos e subiu para a sétima posição. Os gols do time de Erechim foram marcados por Eric, Rick e Mazeto duas vezes. Já a Soeva perdeu de virada para o Santo André, no interior paulista. O time de Venâncio Aires chegou a estar vencendo por 3 a 1, mas não resistiu à pressão e foi batido por 7 a 3. Com a derrota, o clube perdeu uma posição na tabela e agora está em oitavo lugar. Bom, hoje é dia do futebol. E a data foi criada pela CBF para homenagear o Esporte Clube Rio Grande, mais antigo em atividade no país. Parabéns ao vovô Rio Grande, o clube da região sul do estado, que hoje comemora 122 anos de existência. No dia 19 de julho de 1900, um grupo de jovens funda o primeiro clube de futebol do Brasil, o Esporte Clube Rio Grande. Há pouco tempo no Brasil, Johannes Minerman registra a fundação em alemão com caracteres góticos. Um dos grandes incentivadores é Arthur Lawson. A partir de 1902, o clube excursiona para Pelotas, Bagé e Porto Alegre. Anos depois, também enfrenta estudiantes e seleção do Uruguai. Em 1975, a então CBD envia um ofício confirmando o clube como o mais antigo do Brasil em atividade. Em seguida, o dia 19 de julho é definido como o Dia Nacional do Futebol em homenagem ao Esporte Clube Rio Grande. Parabéns, vovô! Estamos celebrando o nosso veterano mais velho no Brasil, o Esporte Clube Rio Grande, 122 anos de vida. Vida de glória, de muita luta, de muito sacrifício. Fazer futebol no interior é uma tarefa muito árdua. Estou aqui, nesse momento, convocando a todos os veteranos e todos aqueles que amam o futebol para se fazerem presentes na senha veterana hoje, no buffet Flory, na rua Duque de Caxias, onde estará ex-presidentes, presidente da Federação Gaúcha, prefeito municipal, deputados federais e inúmeras autoridades para celebrar mais um ano de vida do mais velho do Brasil. Muito obrigado, um abraço a todos. Muito bem. Bom, o programa de hoje está chegando ao fim, mas você já sabe, para entrar em contato conosco, enviarem comentários, críticas, sugestões de pauta, é só mandar uma mensagem para o endereço do e-mail que está na tela. Nós voltamos amanhã, ao meio-dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.